Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Maria Bernadette, que é coordenadora pedagógica do CDS, aqui na cidade de Caicó. Bernadette, o CDS vai promover uma série de ações nesse próximo mês de setembro, em alusão ao Setembro Amarelo. Que ações são essas? O que você pode explicar para a gente? Bom dia. Bom dia, ouvintes da FM 95, todos que estão na escuta aqui conosco. Vamos divulgar agora uma programação excelente que temos no Colégio de Ocesano de Seridoense sobre essa temática do Setembro Amarelo. Iremos trabalhar no geral com a temática Ser, Sentir e Viver, em parceria com a Escola da Inteligência, que temos esses projetos das sensações emocionais dentro do colégio. E vamos trabalhar o mês de setembro inteiro com algumas atividades. Dando início no dia 1º com a nossa assessora Eline, que irá fazer um momento com as famílias do Colégio de Ocesano. E logo após teremos uma atividade de zumba com todas as famílias, alunos e funcionários do colégio. No dia 2, teremos a programação com funcionários e professores, com a mesma temática, Ser, Sentir e Viver, trabalhando exatamente o meu eu, o eu e o outro. Essa convivência humana, de maneira lúdica, de maneira alérgica, mostrando o quanto nossa vida é importante, o quanto é bom se relacionar com o outro, o quanto é bom ter o respeito, o quanto é bom a gente se olhar no espelho e dizer eu me amo. Vamos ter com os funcionários e professores no momento, no dia 1º, no Colégio de Ocesano. E no dia 4, nós vamos fazer o primeiro passeio ciclístico com esse tema, Ser, Sentir e Viver, onde teremos a participação de toda a comunidade escolar. Não só a comunidade escolar. Queremos abrir esse convite a toda a comunidade de Caicó. Quem quiser participar desse momento, será excelente. Já estamos fazendo o convite aos parceiros que são ciclísticos, que têm esses grupos. Nós viemos fazer até aqui o convite a Marcos para abrir. Já falamos com a Kaline, vamos falar com alguns pais que fazem parte desse grupo, como o Claudinete também, que irá conversar conosco. E abrir para esses grupos ciclísticos. Pedimos a participação de todos vocês, para alunos, professores, famílias e a comunidade. Teremos esse momento, esse passeio, saindo do colégio até a ilha. Chegando na ilha, nós temos uma atividade física com os nossos professores de educação física. Esse encontro alegre e será também mediado com Iane e Daniele, que irá nos assessorar, fazendo a alegria ao momento, mostrando que somos alegres, que a vida vale apenas viver, que nossa vida é bela, apreciar a belezura que é viver em família, viver com os amigos, conviver com todos juntos. O CDS, inclusive, nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, abre suas portas para debater um tema extremamente importante, que está no dia a dia, não só da educação, mas da sociedade, não é isso, Bernadette? Com certeza. E vamos ter várias atividades também em sala de aula, mostrando esse momento, o quanto é importante os alunos se respeitarem, ter empatia, conviverem um com o outro no respeito. Toda essa programação vai se estender o mês de setembro inteiro, com os nossos professores e toda a equipe do Colégio Cezano. Ok, Bernadette. Muito obrigado. E mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. E só para acrescentar, quem quiser participar, bote sua camiseta amarela, acessórios amarelos e venha participar conosco. Será um prazer ter vocês junto conosco. Venha, bote sua camiseta amarela, seu acessório e participe. Agradecemos a Geraldo por estar mostrando para toda Caicó como vai ser esse momento, esse projeto do Colégio Cezano de Seridoense. Gratidão em nome do Colégio Cezano de Seridoense.